Sandro Tonetti era casado e tinha duas filhas pequenas. Ele faleceu na manhã de hoje, no Hospital São Lucas, em Pato Branco, onde esteve internado na CTI desde o dia 16 de janeiro, quando sofreu esse grave acidente de trânsito na Avenida Tupi, na Baixada Industrial. A morte foi atingida por um carro e foi de encontro com as floreiras do canteiro central da Avenida. De carona com Sandro estava seu companheiro Lucas Borba, que recebeu alta hospitalar na última sexta-feira. Já Sandro teve seu quadro clínico complicado. Ele passou por cirurgia e teve que fazer hemodiálise. Hoje, não resistiu e entrou em óbito. Sandro Tonetti era empresário. Ele era proprietário de uma lanchonete localizada em frente à Prefeitura Municipal.